Bem-vindo ao meu canal aqui no YouTube, você vai assistir agora o Show da Fé e você vai ser abençoado. Mas se você quiser que eu informe você, que o YouTube informe todas as vezes que eu tiver uma postagem de Show da Fé ou da mensagem matinal Sebian da Fé ou de uma oração especial que eu farei por você, aí inscreva-se, bater no sininho é tudo que você precisa fazer e todas as vezes que eu aqui estiver, você vai ser avisado. Olha, Deus te abençoe e use o Show da Fé, cresça, Deus tem algo grande a fazer na sua vida e vai fazer. Seja mais um desses milhares que estão sendo abençoados, vamos ao Show da Fé. Estou seguindo a Jesus Cristo, neste caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo, atrás não volto, não volto não. Atrás o mundo, Jesus aprende, Jesus é o guia, o impotente. Atrás o mundo, Jesus aprende, atrás não volto, não volto não. Estou para Jesus. Atrás o mundo, aquela linda salva de palmas. Meus amigos, espero que esteja tudo bem com vocês. E se não estiver, Jesus Cristo é a nossa ajuda. A Bíblia diz que Ele é o nosso refúgio, fortaleza e socorro bem presente na hora da tribulação. Se não está bem para você alguma coisa, Jesus está presente para fazer a operação. Mas por que Ele não faz, missionário? Vamos ver aqui no Provérbios, capítulo 25. Diz o seguinte, você sabe que a Bíblia diz em Apocalipse 5 e 10, enquanto você procura eu vou falando, que para o nosso Deus, o Senhor Jesus nos fez reis e sacerdotes. Sacerdote, ministramos a Ele a hora que quisermos, às 24 horas do dia, nos 7 dias da semana. E como reis, nós somos soberanos sobre a nossa vida. Por exemplo, está surgindo um problema de saúde, um problema de qualquer ordem financeira, um problema conjugal. O que você tem que fazer? Não é deixar o demônio entrar, plantar a plantinha dele, esperar a plantinha dele crescer, virar uma árvore grande, para depois se arranjar muito trator aí para arrancar aquela árvore. E às vezes nem consegue arrancar tudo, a raiz ainda vai ficar ali para poder brotar e tudo. Mas aquela árvore que tornou-se grande, era uma plantinha tão pequena, que o passarinho do mais bobo chegasse, pegasse o bico dele ali, saia e jogava lá fora. Mas não fez, cresceu. Então não deixa o problema crescer. Você simplesmente entra na presença de Deus, que como sacerdote você pode entrar, e na hora que você sentir liberdade, entrar orando, confessando a palavra, você diz, pai, eu vou usar o teu poder agora. Às vezes é meio minuto, às vezes é uma hora, sei lá quanto vai levar para você entrar na presença de Deus. Você então usa o poder de Deus, repreende, creia, e aquilo não vai continuar. Aqui em Provérbios capítulo 25, o versículo 5, diz assim, Você tem que tirar o ímpio da presença do rei. Você é o rei, você tem que tirar o ímpio, que é o pensamento negativo. Você tem que tirar aquilo que está contaminando você. Seja uma coisa simples, uma coisa complicada, está entrando na sua mente, você está pensando o que não deveria, você está muito negativo, você tem cometido algumas coisas que não são direitas dentro da sua mente e do seu coração. Você tirando o ímpio da presença do rei, que é a da sua presença, o que vai acontecer? E o seu trono se firmará na justiça. É preciso tirar, pessoal. Nós que perdemos muito quando emprestamos a nossa mente para o inimigo, para pensar mal de uma pessoa, para falar mal, eu não tenho que pensar mal de quem quer que seja. Primeiro que o problema é da pessoa, se é que aquilo procede. E se procede, eu não vou ficar agora imaginando, eu vou orar a Deus para tirar aquilo, para poder não deixar mais. Agora eu vou ficar, a pessoa me fez o mal, eu vou agora ficar remoendo aquele mal, me fazendo o nome mesmo, estou pior do que aquela pessoa, porque o mal que ela fez eu apago e deixo para lá. Eu não vou ficar com ódio dela, com chateado, aboecido, e agora sofrendo todo dia. Eu simplesmente apago aquilo e continuo se vindo ao meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Mas antes eu ainda digo a Deus, Deus, só pode tratar com essa pessoa, e ela arrependendo-se, eu vou perdoá-la. Porque Lucas 7, Lucas 17, 3, proíbe a gente dar o perdão de qualquer jeito. Às vezes eu vejo na televisão uma maldade. O cidadão fez um crime perverso, contra um filho, a filha de alguém, e o repórter diz, o senhor perdoa a pessoa? A resposta tinha que ser, se ele se arrepender, segundo diz Jesus em Lucas 17, porque Jesus em Lucas 17, 3, disse, vamos pegar ali para não ficar na minha cabeça, senão eu erro uma palavrinha aqui e atrapalha. Líblia tem que ser falada, lido, mesmo que você ache que sabe tudo. Jesus falou assim, olhai por vós mesmos, quer dizer, acautelaivos, tenha juízo. Então a coisa é séria quem vai falar. E, se o teu irmão pecar contra ti, o que você faz? Repreende-o. E, se ele se arrepender, perdoa-lhe. E se não arrepender, eu não posso perdoar. Porque só tem um que convence do pecado, da justiça e do juízo, é o Espírito Santo. Ele está trabalhando. E eu tenho até que dar munição para ele trabalhar, dizendo, Deus, essa pessoa foi má. Ela deve estar afetando algum problema, ou tem sido má para tantas outras pessoas. Mas, se o Senhor atuar, ela pode mudar de comportamento. Então, se ela se arrepender, eu vou perdoá-la, segundo o Senhor. Aí, pergunta, a pessoa cheia de dor lá, eu perdoo, perdoo. Eu acho que a resposta certa a uma pergunta é essa, olha, Jesus disse, se ele se arrepender, eu perdoo. Agora, vamos ver se arrepende ou não. Porque, se não, você atrapalha o trabalho do Espírito Santo. Por que Jesus disse, olhai por vós mesmos? Porque Deus está convencendo a pessoa que ela errou contra você. E você passa, aí, João, Maria, tudo ok. Você está perdoado. Ué, mas não está perdoado. Ele está convencendo, está mostrando a ela o erro. Como mostra a mim, mostra a qualquer pessoa. Então, nós temos que ficar na Palavra de Deus. Voltando aqui agora, ao versículo que nós acabamos de ver, aqui agora, de Provérbios 25, 5. Tira o ímpio da presença do rei. Faça isso. Tira. Não deixe ir na presença do rei. Manda o demônio embora. O demônio que fica acusando aqui, quer me fazer ter ódio a essa pessoa, sai de perto de mim, em nome de Jesus. Pai, sou todo teu. E o que vai acontecer? O seu trono como rei, como soberano sobre a sua vida, se firmará. Firmará. E se não firmar? Você vai lhe repreender uma doença, não vai embora. Você repreende outra coisa, não vai embora. Porque você é um rei banana. Não faz nada. Rei banana, qualquer pessoa brinca com ele. Mas o rei severo? Não. Ele tem autoridade. E esse mundo infernal, precisa saber que você tem autoridade. Para ser o quê? Para ser filho de Deus. Está lá em João, capítulo 1, versículo 12. A todos quantos receberam, deu-lhes o poder, na nossa tradução, mas é autoridade, é que souza a palavra. A autoridade para se tornarem filhos de Deus. Nós que aceitamos Jesus, nós temos autoridade. E vamos a essa autoridade, e vai funcionar. O nosso trono se firmará. Amém? Deixa eu falar para o pessoal agora, do Rio de Janeiro, o que eu vou fazer. Bom, deixa eu explicar para você, que eu estou em campanhas, esse programa de quarta-feira, então nessa quinta, eu estarei em Maceió, em Alagoas, na Fernandes Lima, 1733, duas da tarde e sete da noite. O pessoal de Maceió, levem por favor, quem sofre, pode encher aquela igreja ali, e olha que a igreja é bitela, é muito grande. E eu quero ver Deus operando, eu creio no Deus que eu sirvo. Pode levar, gente que está com sequela de chikungunya, de dois anos, de zika, e essas pragas, irmãos, fazem a pessoa sofrer muito. Já fiz duas reuniões ali em Maceió, que vieram mais de 200 pessoas com a sequela, e Jesus praticamente curou todo mundo. Foi uma coisa linda, e vai ser nessa reunião também. Na sexta-feira vai ser Salvador, três e meia da tarde, não cheguei atrasado não, ali na Praça Cairu, não sei se vai chover ou se não vai, praça acontece. Tem umas capas aí que se usa de plástico, não sei se é uma vez só que joga fora depois, mas que custa um real. Vocês podem se preparar, chegar ali, porque vai ser a coisa bonita ali, não percam de jeito nenhum. Ah, e por falar nisso, tem outro anúncio importante. Tem umas igrejas que se uniram, e a nossa não foi convidada, mas nós unimos. Coisa boa, a gente une, não precisa nem convidar não. É verdade, é bom. O que que é? Eles vão fazer, no 7 de setembro, não assim marcado o horário. Todo cristão está sendo convidado a fazer uma oração de cinco minutos. Eu sou cristão, estou convidado, convidado você, pela nossa pátria. Meu irmão, o momento é muito sério. Nós temos que orar a Deus, pra Deus ajudar o nosso povo, as eleições vêm, escolher quem realmente vai fazer o Brasil crescer. E só Deus pode falar isso ao seu coração. O homem não pode falar. Então, eu queria que você orasse comigo. Eu vou fazer a oração desse dia, primeiro sozinho, vou dormir no hotel, de manhã eu vou acordar, e vou abençoar o nosso país. E lá eu vou ser com ministro. E a RIT vai transmitir ao vivo. Estou crendo que vai ser uma boa transmissão. Às vezes acontece negócio de transmissão, que não sai de satélite, mas a maioria sai. Então vai ser uma coisa, que vai transmitir pra aqui, pra Europa, e todos nós vamos orar. Ali naquela hora é juntos. Agora, fora disso, qualquer hora você pode orar na sua casa. Cinco minutos você fez diante de Deus, e Deus ouve. Está escrito na palavra de Deus, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, converter dos seus maus caminhos, quatro condições, eu ouvirei dos céus, e sararei a sua terra. Ô Jesus, sara a nossa terra, no nome do Senhor. Pra voar até aqueles tempos de paz. Eu lembro que, quando era jovem, casado, recém-casado, eu deixava meu carro na Rundi, eu deixei a chave no contato, vida abaixada, e ninguém carregou. Hoje, eles arranjam até um guincho ali, pra puxar, se você deixar assim. Negócio bravo, pessoal. Mas Deus pode, eu vou ver esses tempos bons, pessoal. Afinal de contas, não é muito melhor assim, pra todo mundo, do que essa violência terrível. Não queremos isso, não. Então, fica esse convite aí. Agora, pessoal do Rio, olha, reunião executiva, semana que vem, e vai ser, os horários aparecem agora, aí no Rio de Janeiro, mas não pode chegar atrasado, tem que chegar uns 20 minutos antes, pra poder, na hora que eu começar, eu faço de hora em hora, então não tem muito tempo, é máximo 40 minutos, dentro da igreja ali. 8 da manhã, em Bento Ribeiro, 9 em Marechal Hermes, 10 em Madureira 1, 11 em Rocha Miranda, 14 em Praça Seca, 15 em Piedade 2, 16 em Piedade 1, 17 no Lins, 18 em Riachuelo, 19 no Meier. Como é que isso aguenta isso? Nem pergunta, que quem tem 20 anos só, é garoto e faz qualquer coisa. 8 horas da manhã, da terça-feira, dia 11, Piabetá, 10 Magé, Teresop, 14 horas, Petróbio 17, e Caxias, não vai ser na igreja, vai ser num clube ali, parece que é onde faz a escola de samba, ensaia, nós vamos fazer o bom ensaio de Jesus ali, glória a Deus, vai ser bom. Na quarta-feira, dia 12, vou estar 8 em Vila Isabel, 9 na Tijuca Andaraí, 10 em São Cristóvão, 14 em Catumbi, 15 na Freguesia, 17 em Macaé, vai ser rápido, isso aqui, vai, 19 e 30 em Rio das Oces, dia 13, quinta, resenha de 8 horas da manhã, 10 e meia Valença, 14 Vassouras, Barro do Beira e 16, 19 e 30, volta redonda. E na sexta, 8 em Iaúma, 9 bom sucesso, 10 Olaria, 11 Penha, 14 Guadalupe, 15 Pará de Lucas, 17 no Governador, 19 e 30 em Campos, e sábado aqui com vocês, domingo aqui em nome de Jesus. Aliás, domingo agora é Santa Ceia, pessoal, sábado é seu sábado, maravilha, 9, 14 e 18 horas, Santa Ceia da Primavera, vai ser sete reuniões, 7, 9, 11, 14, 16, 18 e 20 horas, começam todas elas 20 minutos antes, eu faço as 5, primeiro o pastor já faz as duas, e Deus abençoe em nome de Jesus. Amém? Veja como é que foi a reunião de Madureira, lá onde nós tivemos um dia desse, no Rio de Janeiro, roda por favor. O missionário R.R. Soares vai à igreja de Madureira, preparar o povo para ter uma vida completa em Deus. Meu irmão, na hora que Deus manifestar o nome dele, é para você guardar a palavra, que é muito mais importante do que a cura, e ela cura, porque na hora que você guarda a palavra, você guarda um tesouro que vai lhe acompanhar para a eternidade toda. O Senhor Jesus usa o servo dele, para repreender toda a ação maligna no sistema auditivo, e maravilhas acontecem. O que aconteceu com você? Eu tinha uma xieira, eu não era surda, eu tinha uma xieira. Qual do ouvido? O ouvido esquerdo, de uma pneumonia que eu tive, logo que as minhas primeiras... E a xieira? Sumiu, desabora. Sumiu, pode nome de Jesus. Eu estava com muito barulho no vidro, né? E eu fui lá no médico, o médico passou esse aparelhozinho para mim. Mas agora acho que não estou fazendo mais nada não, agora estou bem melhor, né? Estou ouvindo bem agora? Estou ouvindo bem melhor agora, graças a Deus. Está normal? Estou normal. Então está bom, palmas para Jesus. Amiga, o que aconteceu? Era um barulho que tinha aqui no ovo. Quanto tempo ele estava? Ah, eu já estou com 62, eu tinha uns 38 anos. Foi esse barulho no meu ouvido. Uns 24 anos pelo ouvido. É, porque aí eu tinha aquela tonteira, né, que caía da cama, não podia andar. A birintite. É, aí Deus me curou da labirintite, mas o zumbido ficou. E agora? E agora ele estava lá longe. Aí o irmão orou, ele ficou mais longe, e agora não está mais não. E as operações de Deus não param. O pastor Rogério Postigo, em concordância com o missionário, manda todo tipo de mal embora. Veja o que acontece. Pastor, eu cheguei aqui, ó, o senhor está vendo aqui, eu cheguei aqui numa tipóia americana aqui, sem movimentar meus braços, e graças a Deus, Jesus me curou. Coisa séria? Mas o que aconteceu com você? Acidente no trabalho. No trabalho. Foi. Isso faz quanto tempo? Já tem um mês e pouco, já. Então você estava com o braço imobilizado? Estava, eu estava com o braço. Como é que era, então, o braço imobilizado? Era com isso aqui? Era com essa tipóia americana, estava também com dor de cabeça, também, estava com labiritite também, e graças a Deus, na hora da oração, eu tomei posse e Deus me curou. Dá para levantar o braço agora? Dá para levantar. Acabou tudo? Acabou tudo, graças a Deus. Jesus é maravilhoso. O que aconteceu com o senhor? É, pastor, é o seguinte, meu problema era a coluna, e eu sentia essa perna aqui no espaço quadriche, presa. Eu sentava para ver televisão, que assisto o R.S. Eu estou de segunda a sábado. Então, quando eu levantava, eu levantava assim, eu botava a mão assim, depois eu ia firmando, firmando, e sentava. O negócio era, a dificuldade era levantar? Era dificuldade. Cadê a cadeira, então? Traz uma cadeira aqui, vamos fazer a prova aqui. Como é que o senhor, então, como é que o senhor levantava da cadeira antes, como é que era antes? Antes de ser curado, como é que era antes? Antes, né, de ser curado, levantava a cadeira assim, fazia que eu estava, aí ficava, tinha que ficar parado um pouquinho, depois ia andando, devagarzinho, até firmando, aí pronto. Pegar no tranco? Pegar no tranco. Então... E agora dá pra sentar e levantar aí? Assim. Acabou! E até soltou a voz para dar graças ao senhor. Esse Deus é tremendo, esse Deus é tremendo, esse Deus é demais. Ele salve, ele cura, ele faz maravilha, ele faz muito mais. E fez por você. Vamos aplaudir a Jesus. Glória a Deus. Nosso Deus é tremendo mesmo. Ele faz do fraco, um forte campeão. Amém, Jesus. Muito obrigado, senhor. Irmãos, eu estou numa série de mensagens, sobre a divisão do reino de Davi, em dois reinos. Já expliquei aqui, que Salomão foi o causador disso, porque Salomão tornou-se o homem mais sábio, e depois ele não obedeceu a palavra de Deus. No final da vida dele, na velhice, ele começou a casar, 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 casou com 700 mulheres, ainda arranjou 300 quebra-galha ainda. Ou 300 problemas. Mil, pessoal. Quer dizer, devia visitar cada uma, uma vez por 3 em 3 anos. Olha que maldade. Bom, aí o que ocorreu? Essas mulheres corromperam ele, e ele começou a adorar os demônios, que elas eram estrangeiras, de outros deuses, e começou a adorar. Isso é um relato de Deus, para nós, para a gente poder sempre manter o nosso temor em Deus, e nunca sair. Aí Deus disse que ia tirar o reino dele, e ia dar para um dos servos dele. E um dia o profeta Aias, estava no campo, passando, e encontrou-se com Jeroboão, que era servo de Salomão. Era um rapaz muito inteligente, muito rápido, esperto, e o Jeroboão pegou uma capa, que trazia com ele novinha, rasgou a capa em 12 pedaços, e o Jeroboão ficou olhando. Ele falou, pega 10 pedaços para você, ele pegou. Deus vai tirar, serão 12 tribos, vai tirar o reino da casa de Davi, vai tirar 10 tribos, e vai dar para você. Uma vai ficar só com o filho de, o neto de Davi, que é Benjamin, e o reino de Judá, que vai ficar ali, você funda outro reino, e tal. Então Deus deu, mas Deus deu para ele, uma poção de instruções. Cuida, porque eu estou tirando isso aqui, através do profeta Aias. Porque o Salomão, ouviu, eu apareci para ele duas vezes, eu reprendi, ensinei a ele, reprendi, e ele fez o que não devia fazer. Eu só não tirei agora, no reino dos dias dele, porque eu tinha prometido a Davi, mas depois eu vou tirar. Para cada Davi não ficar sozinho, vai ficar um reino pequeno. E eles cresceram, prosperaram. Mas o Jeroboão, logo que começou como rei, ele já mostrou, que não tinha temor de Deus. Irmãozinho, quando Deus fala alguma coisa com a gente, até indiretamente, vamos ficar atentos, porque aquilo ali, pode ser um tropeço, que está mostrando, que vai nos suceder, para a gente não cair. Era para o Jeroboão, ele falava assim, olha senhor, o Abias, ora por mim, porque eu não vou ser igual o Salomão não. Eu vou ser uma pessoa temente a Deus, que nada. Um dia ele falou no coração, puxa vida, o povo das dez tribos, que era muito maior do que das duas, está saindo para ir a Jerusalém. Ele pensando, aí, o Jeroboão faz alguma coisa, eles ficam a favor dele, eles vão me prender, vão acabar comigo. então tem que criar alguma coisa. O que ele criou, é inacreditável, o que ele criou, está aqui, no, primeiro reis doze, versículo vinte e seis, e diz Jeroboão no seu coração, agora tornará o reino a casa de Davi, se este povo subir, para fazer sacrifício, na casa do senhor, em Jerusalém, o coração deste povo, se tornará seu senhor, e Arroboão, rei de Judá, e me matarão, e tornarão, Arroboão, o rei, rei de Judá. Pelo que o rei, tomou o conselho, presta atenção, isso era só no coração dele, e fez dois bezerros de ouro, e lhes diz, tu tomou conselho com alguém, alguém errado, deixa eu falar uma coisa para você, nós só podemos tomar conselho, com o senhor altíssimo, seu pai, sua mãe, ensina coisas normais, mas coisa de fé com o senhor, e como é que eu tomo o conselho aqui, sempre fiz isso, eu leio a bíblia, e aquilo que eu entendo, que eu sinto que Deus está falando, eu assumo em nome de Jesus, mas ele foi tomar conselho, com quem não deveria, aí disseram, faça dois bezerros de ouro, olha esse homem, que sabia pela profecia de Aías, o que lhe aconteceria, porque aconteceu com o filho de Salomão, ele simplesmente tomou conselho, e fez dois bezerros de ouro, e lhes disse, o pessoal do reino dele, do reino do norte, muito trabalho vos será subir a Jerusalém, vês aqui teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito, e pôs um em Betel, e colocou outro em Dan, e este feito se tornou em pecado, pois que o povo ia até Dan, cada um a adorar, esqueceram o Deus que tirou isso do Egito, o verdadeiro único, estava adorando demônios, também fez casa dos altos, e fez sacerdote dos mais baixos do povo, que não eram dos filhos de Levi, Judá, Israel só podia ter sacerdote, que era da descendência de Levi, ele virou um dos filhos de Jacó, esse não tinha herança, os outros filhos todos tiveram, Deus disse, esse não vai ter herança, porque a herança dele é o ministério, então eles ficaram só para ministrar a Deus, o Jeroboão, como não tinha um sacerdote da casa de Levi, pegou a pessoa mais baixa, aqueles que vivem falando qualquer coisa, fazendo qualquer coisa, e que se vendem por qualquer dinheiro, e colocou eles como sacerdotes, ensinando, primeiro o erro dos bezerros, que é coisa de demônio, Deus proíbe isso, depois a adoração que faziam, e agora os sacerdotes, todos paramentados, mas eram pessoas que não tinham moral alguma, e por isso ali, o reino de Baal, cresceu e cresceu muito, eu já tenho explicado aqui, que tem duas palavras no hebraico, que significa Senhor, Jeová é Senhor, e também Baal, Jeová é Senhor da Santidade, e Baal o Senhor da Promiscuidade, naquele tempo, por que crescia mais o cu de Baal? a pessoa que cometia um pecado, o Baal ensinava o seguinte, para perdoar, ele tinha que pegar uma mulher, com a consentimento ou não, e ir para debaixo de uma ave, ter uma conjunção com ela, tendo isso estava perdoado, aí os pecadores, com mais desmal, as mais vigesculpas, diziam, ah tem que fazer, vamos lá, vamos fazer, então estão perdoados, o cara até provocava, porque podia ser a força ou consensual, consensual, o negócio é que tinha que fazer, quando o Senhor Deus não, se você não quiser andar com Ele, você não vai andar, e se você não fizer dentro dos mandamentos, você esquece, Ele não vai abençoar você, é preciso ensinar a verdade, eu estava pensando hoje, sobre o filho pródigo, ele estava lá, pegou a metade de herança, pediu o pai, gastou tudo com as farras lá, e caiu em si, quando não tinha mais nada, e os amigos o abandonaram, eu penso, a Bíblia não diz, que deve ter desejado muito tempo, para o meu pai virar me buscar, não foi, o pai esperou que ele fosse, aí um dia, ele já não tinha mais o que comer, vestido com trapos e tudo, eu aqui passando fome, trabalhando para engordar pouco, e desejando comer a comida do esporte, ninguém me dá dessa comida, eu sei o que eu vou fazer, eu vou me levantar, e vou ter com o meu pai, e quando foi, o pai estava esperando ele no horizonte, o pai correu, o abraçou, mandou vestido de boas roupas, trocar a sandália dele, pôs um anel aqui, fez uma festa tremenda, porque ele veio, meu irmão, você tem, eu tenho, todos tem de buscar o senhor, quem não busca, não encontra, mas quem busca, encontra, quem bate, a porta é aberta, e quem pede, recebe, Jesus diz, então ele fez isso, presta atenção, e esse fez, só no pecado, porque o povo ia ter dã, cada um adorava, também fez casas dos altos, e fez sacerdote dos mais baixos do povo, que não eram dos filhos de Levi, e fez Jorobão uma festa no oitavo mês, no dia décimo quinto do mês, como a festa que se fazia em Judá, quando a pessoa está errada, sabe o que ela começa a fazer? Querer imitar o outro, fazer igualzinho, isso é no mundo comercial e tudo, não, temos que acabar com ele, o outro gastou tempo, pesquisa, e sei lá, meditação, se a de Deus até orou, e conseguiu fazer um produto, o outro pega uma réplica, ele faz, compra, o cidadão que aprendeu com ele, lá vem trabalhar, que eu te pago tanto, e começa a competir, vendendo mais baixo, isso também um dia vai ser, a pessoa vai dar conta disso, pessoal, que Deus é justiça, não brinca com Deus não, faz a coisa direitinho, então ele fazia a festa igual, e sacrificou no altar, semelhantemente, fez em Betel, sacrificando aos bezerros que fizera, também em Betel estabeleceu o sacerdote dos altos que fizeram, todo lugar tinha sacerdote que ele ia estabelecendo, dando emprego para eles, e sacrificou no altar que fizeram em Betel, no dia 15º do 8º mês, do mês que ele tinha imaginado no seu coração, tudo era o coração dele, que é o coração do homem, desesperadamente corrupto, assim fez a festa aos filhos de Israel, e sacrificou no altar, queimando o incenso, quando você tiver uma coisa, que você está orando a Deus, para Deus responder, a resposta não vem, não imagina que Deus falou com você não, foi assim, Deus eu preciso, ela virá pela palavra, e se não houver, Deus não está lhe atendendo naquele caso, então fica esperando a atenção de Deus, mas quando você começa a imaginar, não, eu já sei o que eu vou fazer, não tem Deus nesse negócio, tem demônio, quem faz segundo o seu coração, não está agindo bem, o Espírito Santo é que nos guia em toda a verdade, é só orar a Deus, que Deus vai lhe dar esse entendimento, que mais que aconteceu aqui, e eis que, por ordem do Senhor, um homem de Deus veio de Judá, a Betel, e Jeroboam estava junto ao altar, para queimar incenso, esse homem que veio, lá de Judá, entrou no país estrangeiro, e clamou contra o altar, com a palavra do Senhor, e disse, altar, altar, assim diz o Senhor, eis que um filho nascerá a casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti, os sacerdotes dos altos, que queimam incenso, que queimam sobre ti incenso, e ossos de homens, se queimarão sobre ti, meu irmãozinho, vou parar por aqui, esse profeta, foi corajoso, e deu até o nome, do homem que nasceria, levaram-se, trezentos e trinta e seis anos, para esse homem nascer, mas nasceu, e quando devia lembrar, disse, cadê que Deus, fala a verdade, cadê que Josias nasceu, na casa de Judá, um dia nasceu, e fez exatamente isso, aí fica para o próximo culto, para a gente poder aprender, que agora eu quero orar com você, você quer orar comigo, fique em pé, eu sinto que Deus, quer lhe abençoar, vai lhe abençoar, o maestro, prepara a música, da Lilian Lopes, aí por favor, eu queria que você, curvasse a cabeça agora, meu irmão, você vai cantar essa música, fechar seus olhos, a letra vai aparecer, se você precisar, de abrir o olho assim, como, uma pessoa assim, olha assim, fecha de novo, você pode olhar, só para você não perder a letra, eu quero que você cante, que Deus vai visitar você agora, eu vou orar junto com você, Pai, estamos orando agora, estamos abrindo o coração, e como a Lilian Campos, ó Deus, nós só sabemos uma coisa, que o Senhor é conosco, e Deus, nós queremos, tomar posse da benção hoje, o que é que você fará, eu vou manter o sonho, Boa atitude, o que é que você sabe, Lilian, para falar isso, uma coisa eu sei, o que é, Deus é comigo, muito obrigado, E se houver algo decepcionante, e se no caminho, algo inesperado acontecer, Surpresa, o que é que você fará, Lilian, e se no caminho, algo inesperado, acontecer, eu vou manter o sonho, e tirar, missões, para aprender, Enquanto a dor, Enquanto a dor, eu já decidi, e vou superar, conta pra nós, uma coisa eu sei, Deus é comigo, e eu posso crer, que tudo é possível, vamos continuar, vamos continuar, algo bom está surgindo, mas se houver qualquer problema, mas ao que houver, Deus é comigo, nem eu posso crer, que tudo é possível, vamos continuar, e quando o amor está surgindo, e quando a dor liga, eu sei que a dor irá passar, e o resultado irá, ter amor pra mim, Deus é bom pra mim, sempre será, e quando o dia clare, minha alma cantará, Deus é bom pra mim, e eu sei que a dor, e quando o amor está surgindo, e o amor está surgindo, uma coisa eu sei, Deus é comigo, e quando o amor está surgindo, e tudo é possível, e quando o amor está surgindo, Então não tema meu irmão Tudo, tudo é possível Enche o peito e cante com toda a força Pai, nós estamos orando agora O Senhor trouxe cada um de nós para melhorar a nossa vida Para a gente amanhã está melhor do que hoje E tem muitos que estão pior do que ontem, Pai E estão cada dia piorando É doença, é problema financeiro É problema no casamento É problema de toda espécie Pois Pai, agora eu amarro todo esse mal Eu expulso dessa vida E eu ordeno que saia Vai embora toda dor Vai embora toda enfermidade Saia em nome de Jesus Cristo E você diz obrigado Jesus E amém Senta um pouquinho que hoje eu alonguei aqui na pregação É a primeira E o tempo ficou curto até para pegar testemunho Nós vamos agora a novela da vida real Em nome de Jesus Nós viemos em 2013 para Brasília Me tornei patrocinador Patrocinadora do Show da Fé Comecei a patrocinar o nosso casamento A nossa família A gente começou a tentar ter filhos Em fevereiro de 2016 eu descobri que estava grávida Passado algumas semanas eu comecei a ter sangramento Eu fui para o médico O médico pediu uma ecografia A médica ao olhar ela viu que não tinha batimentos cardíacos E ela viu também que o meu útero ele tinha uma deficiência Ele era retroverso e bicorno No caso da mulher com o útero retrovertido O útero fica virado para o intestino No útero bicorno o que acontece? Esse fundinho do útero ele é dividido aqui em dois Às vezes a gravidez fica em um dos dois cornos E é mais difícil de continuar a gravidez e dar o abortamento Segundo o que falaram Dificilmente a minha esposa conseguiria segurar uma criança Que seria mais difícil de uma gravidez evoluir Teria o risco de perder e ter parto prematuro Infelizmente Joyce não segura a gravidez Teve o aborto Aí ele passou os remédios contraceptivos Para mim evitar uma gravidez para os próximos meses Naquele primeiro instante Ela ficou um pouco temerosa Mas logo em seguida Ela se levantou e disse Não, nós vamos orar, nós vamos buscar o Senhor Eu e meu esposo já oramos Determinamos, não vou tomar remédio Eu creio que eu já estou curada Esse problema não vai ser maior do que o meu Deus Logo no mês seguinte Eu já comecei a patrocinar a vida do meu filho E aumentei o patrocínio Pedi ao Senhor para que Deus abrisse o ventre da minha esposa Todos os dias nós ungimos a barriga da minha esposa Passado alguns dias, eu assistindo o show da fé O missionário ele dizia na oração, ele falava assim Para Deus olhar para uma mulher que ela está atrás da televisão Ela está chorando, mas que essa criança viria E aquela oração eu sabia que era para mim E ali eu tomei posse Essa palavra, ela permaneceu viva no coração dela Foi algo que mexeu com a gente Passados seis meses que eu tive o aborto Eu descobri que estava grávida Quando ela soube que ela estava grávida Veio novamente o sangramento Corri para o hospital para ver o que estava acontecendo Resolvemos orar novamente, crer E ela se lembrou da palavra que ela havia recebido do missionário Mas ali ao fazer a ecografia A médica viu que tinha abatimento cardíaco Estava tudo normal Só apenas o sangramento A mão de Deus esteve em todo momento presente No começo da gestação tem que até os três meses ficar de repouso Ficar mais tranquila Para não ocorrer um segundo aborto Até que o Luiz Guilherme chegou aí para alegrar as nossas vidas O Luiz Guilherme é bastante ativo Bem esperto É uma criança normal Nasceu grandão De parto normal Abençoado Hoje a promessa do Senhor já tem quase dois anos Graças a Deus Ele é uma bênção em nossas vidas Ele só veio para acrescentar Trazer alegria para a gente Eu olho para o Luiz Guilherme e vejo um milagre de Deus Eu vejo a importância de ter ouvido a voz de Deus E de ter patrocinado A gente abençoa muitas vidas no patrocínio Deus fez mais do que eu pedi, pensei, imaginei É um presente de Deus saber que eu pude ser mãe Glória a Deus Que coisa bonita Irmãos Deixa eu falar sério com todos os patrocinadores Eu preciso que amanhã vocês, quando o banco abrir Vocês compareçam ao banco e depositem Início de mês é muito difícil para nós E os compromissos não param E nós estamos trabalhando sério Alcançando 178 nações O inimigo quer de todo jeito nos atrapalhar Mas o nosso Deus é verdadeiro E há de nos abençoar Hoje eu só quero a sua inscrição de você Que ainda não é patrocinador E que sente o desejo Se não sentir também, não se inscreva Aqui não é caso de caridade Aqui é ministério E os obreiros vão passar Agora você pega, preenche aqui os seus dados Se não tiver caneta, eles emprestam Ou preenche para você se não tiver prática Eu preciso disso Você que já sentiu de Deus Não seja um ouvido surdo, boco Que não atende ao Senhor Ao contrário Deus, o Senhor me chamou Eu vou lhe obedecer Então pegue, preenche, devolva isso O que ficar na sua mão Para o seu banco Bradesco E depositar Aliás, quem puder ir no Bradesco E não tem um boleto Anota a nossa conta E quando abrir agora Você vai em qualquer agência do Brasil Entra e diga para o caixa Eu quero fazer este depósito Para a agência Qual o número? 3378-2 3378-2 Na conta 29315-612 29315-612 Em nome de Jesus Enquanto eles vão escrevendo Vamos agora Abrir o coração Por favor, eu quero ajudar esta pessoa Que está pedindo uma orientação Por favor Missionário Ando com o coração partido Pois ajudei a criar meu neto Até os 10 meses de vida Mas agora Minha Nora resolveu voltar Para a casa da mãe dela Só porque exigi Que ela respeitasse a mim E o meu esposo dentro de casa Quando ela nos visita Meu neto se agarra em mim E só quer ficar comigo Quando vão embora Ela o arranca de meus braços Missionário Como devo proceder Para quebrar essa resistência dela E conseguir ter mais contato Com o meu neto Eu acho que você está preocupado Com o neto Mas não com o seu salvador Que vai levar você para o céu E que vai também Abençoar o crescimento do neto Você está vendo Que ela está meio chateada Com você Então atenda ela muito bem Vai queridinho Fica com a mãezinha Que agora te ama Está com você Pode cuidar de você Quando vier Trata ela muito bem Faz um cafezinho Na hora para ela Já sabe que ela vem Faz um biscoitinho Senta aí querida Ninguém resiste ao amor Tem duas coisas no mundo Que são fortes É o poder e o amor Você tem poder para fazer isso E tem amor Que você vai ver Como é que Deus vai dar essa benção E para de bregar agora É não sei Não 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 Deus Você fez Uma coisa bonita Que quase toda mãe faz Para as noras Que é tomar conta do neto E outros que não fazem Que não tem tanto tempo assim Mas você fez Você tem um tempo E ame a Deus Mas trata bem Que você vai ver Poder e amor São irresistíveis Vamos agora Deixa eu falar Dos produtos A dona Eliana Está ali no Shopping do Povo E tem o livro Da Trajetória de Paulo Que é muito bom E tem também O meu livro Benço da Primavera Que esse mês Começa a primavera Eu quero que você Tenha esse livro E o filme Deste mês É fantástico A oração Não falha Mas não falha mesmo É um filme Para você emocionar E ver o que Que Deus pode fazer Com uma juventude Que resolveu crer nele E Deus abençoe Em nome de Jesus A Eliana está aqui do lado No Rio é do lado Tem tudo E a pessoa De qualquer lugar do Brasil Usa o telefone Para fazer o pedido É no Rio 21415100 Em São Paulo 3188038 A loja virtual É spovo.com.br S de shopping spovo.com.br E você pode ter certeza Que Deus vai abençoar Em nome de Jesus Nazaré Rio de Janeiro Está chegando agora Aliás Domingo agora Pessoal É Santa Ceia Aqui Nós vamos ter 7 cultos 7, 9, 11, 14, 16, 18, 20 horas Santa Ceia Da primavera É para você vir Receber aquela unção De Deus E orar E nesse sábado Agora Nessa sexta-feira 7 de setembro É oração Pela pátria Em qualquer lugar Se tiver Ora 5 minutos Que Deus vai abençoar Nessa quinta-feira Eu vou estar Em Em Maceió Fernandes Lima 1733 14, 19 horas E sexta-feira Em Salvador A RIT vai transmitir Ao vivo Vai ser feito Exatamente Às três e meia da tarde Em nome de Jesus De Nazaré Rio Eu vou estar com vocês Dia 10 8 em Bento Ribeiro 9 Marechoe 10 Madureira 1 Vai ver no endereço aí 11 Rocha Miranda 12 Praça Seca 15 Piedade 2 16 Piedade 1 17 Lins 18 Riachuelo 19 Meier E depois Vamos na terça-feira Piabetá 8 10 Magé 2 Terezópolis 17 Petrópolis Caxias Toda a igreja da Gás Só Caxias Que vai ser Num grande clube Que tem no centro Depois eu conto pra vocês Qual é E vamos agora Da Grande Rio Esse clube aí Vamos agora Ao momento Nossa TV Por favor A gente tem uma filha E ela já tinha um aninho E já queria ver desenhos Tem bastante desenhos imorais Que vai contra a palavra de Deus O nosso receio é que ela começasse a repetir As coisas que os desenhos mostravam A gente não tinha esses programas evangélicos Dentro de casa Mas Deus nos deu a direção A gente optou pela nossa TV Pra ela ter uma vida com Deus Conforme a palavra vai sendo ministrada O Espírito Santo vai tocando na vida da gente Até nossos familiares Quando vão nos visitar A gente escuta Eles acabam escutando também as pregações De uma certa forma A semente fica plantada Até o missionário R.R. Soares Vem aqui na sede Onde eu congrego E a minha família toda Por conhecer ele da nossa TV Alguns familiares acabaram Vindo ao culto assistir A minha família está muito feliz Por ter a nossa TV em casa E a gente super recomenda E eu creio que Deus vai estar agindo Em toda a família em Mãe Jesus Pega o papel Leva pra casa Se Deus tocar no seu coração Você se inscreve Liga pra cá E pede a informação Se não tocar Joga fora o papel Mas eu acho que vai ser uma bênção Olha Essa mãe foi muito sábia Querendo já o bem Pro filhinho dela Nós temos 11 canais evangélicos Essa é a diferença Que ninguém tem E vai lhe ajudar bastante Em vez de assistir Essas coisas sujas Vai assistir a palavra de Deus Você de qualquer lugar Ligue pra nós No Rio 32 65 50 00 São Paulo 31 81 70 27 E você pode também Ver a loja virtual Que é Nossa TV .tv.br E o WhatsApp Tem três aí Um deles é o 2966668078 E vamos ficar de pé pessoal Pra nós orarmos agora Em nome de Jesus E olha Agora é 15 minutos de oração Vou orar pra pessoa em casa Solte-se em nome de Deus Que ele vai lhe abençoar Curve a cabeça E feche os olhos Pai Estamos entrando em oração agora A partir de agora O inferno vai ser Ó Deus Vai te sofrer um grande prejuízo Porque como filhos do Senhor Como reis estabelecidos por Jesus Para ti Pra poder fazer a tua obra Primeiro nós abençoamos Quem está em casa Com qualquer problema De doença Financeira De qualquer ordem E mandamos que saia esse mal Em nome de Jesus Cristo E agora Pai O momento é que Nós queremos orar Queremos clamar Queremos ver Deus em ação Queremos ver o teu poder Operando Curando Libertando Transformando Modificando E Deus É no nome de Jesus Que nós estamos falando contigo E eu tenho certeza Que tu vais abençoar Que o Senhor vai estender a tua mão Meu Pai querido Ouça a oração dessa pessoa Daqui a pouquinho Ó Deus Eles vão sentir a tua presença Vão levantar oração Vão fazer a determinação Que é necessária E vão mandar o mal embora E nós estamos unidos Com cada pessoa Que está sofrendo Que está derrotada Que precisa de uma ajuda Pai 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 Venha tocar agora Venha curar agora Venha libertar Meu Deus É no nome de Jesus Cristo Está repreendido todo o mal Está repreendida toda a doença Toda a enfermidade Toda a obra infernal E eu ordeno que saia Vai batendo em retirada Não pode ficar É uma ordem agora Ordena meu irmão Esse mal vai cair por terra agora Já está tremendo diante de Deus Meu Pai querido Estamos repreendendo a doença Desde uma simples dor A uma coisa complicada Meu Deus Para ti não tem nada complicado Esse neném Que também está na barriga da mãe Está o Deus Ameaçado De ser perdido Pai Desça com teu poder Segura essa criança Faça a obra Que foi feita Nós repreendemos agora E dizemos mal Vai sair agora Em nome de Jesus Cristo Ora, ora meu irmão Ora que deu mal Está caindo agora por terra É no nome de Jesus Pai Que estamos orando Que estamos determinando Oh meu Deus querido Eu te peço agora Use o pastor Jaime Oh, na autoridade No poder Que é no nome de Jesus Cristo Pai Eu entro nesta oração Decidido a favor desse povo Levantando a minha voz E exigindo a saída do mal Meu Deus Determinando Que essa família Seja alcançada pela graça Que essa família Seja alcançada pelo amor Que essa família Seja envolvida Pela tua presença agora Mas meu irmão É hora de orar De levantar a voz Com autoridade E abençoar a sua casa Abençoar a sua família Determinando Que o mal saia Lá da sua casa agora Isso que está lá No seu pai Na sua mãe Ou no seu marido Senhora Ou na sua esposa Meu irmão É uma incompatibilidade É uma discórdia Todos os dias É uma inimizade Que ninguém se indente Ninguém se dá Agora é a hora A hora de espírito A briga Demanda a discórdia A confusão Vai saindo Em nome de Jesus E isso Você que diz Pastor Eu não tenho nem vontade De voltar para casa Eu não tenho vontade De entrar na minha casa Porque o clima é pesado Não Não Você é a luz Na sua casa Você é a pessoa Que tem que abençoar A sua casa Você é a pessoa Que tem que abençoar A sua família Usar a autoridade Usar o poder Que há no nome De Jesus Cristo E exigir Saia demônio Da minha casa Demônio da briga Demônio do nervosismo Demônio da estupidez Demônio da grosseria Isso ele não vai aguentar Ele não vai resistir Porque há poder No nome de Jesus Porque há autoridade Nesse nome E é neste nome Que você manda o mal embora É nesse nome Que você limpa A sua casa É nesse nome Que a sua casa É reconstruída É reconciliada É neste nome Que a paz entra É neste nome Que a bênção entra Pai Pai De boca Para o teu povo É uma juventude Que está orando Homens e mulheres Jovens e moças Que estão diante De ti Determinando A saída do mal Aquele demônio Da bebida Aquele demônio Que causa o alvoroço Em casa Porque uma pessoa bebe Porque uma pessoa Se embriaga E arruma briga A Deus Ou é motivo De chacota É o pinguço Da rua É o cachaceiro Da rua Mas Deus É da nossa casa E nós não permitimos Que o diabo Destrua essa vida Que ele acabe Com essa vida Nós estamos orando E estamos exigindo A saída do mal Estamos determinando Na autoridade No poder Que é no nome De Jesus Cristo Que o mal Vai embora Que o mal saia Que o mal Seja quebrado Que o mal Seja desfeito Isso com autoridade Você pode fazer Ver demônio Do vício Da bebida Solta o meu pai Solta o meu tio Solta o meu marido Fala a senhora Solta a minha filha Vai falando minha irmã É com autoridade No nome de Jesus O demônio Do vício Das drogas O demônio Do vício Da maconha Da cocaína Do crack Do famigerado crack Do maldito crack Que tem roubado A paz Da sua família Ele não aguenta O confronto Com o nome Do Senhor Ele não aguenta O confronto Com o nome Do Salvador Então determine E exija Que essa força Maligna Que essa força Diabólica Que essa força Estranha Saia É o demônio Do desemprego É o demônio Da miséria É o demônio Da amarração Financeira É o demônio Das dívidas Que tem segurado A família Que tem impedido A família De ter alguma coisa Você não consegue Você olha Você não consegue Crescer Agora é a hora Espírito fracasso É da minha vida Demônio da miséria É da minha vida Demônio da perseguição Isso que está Perseguindo Seu parente No local de trabalho Manda sair Em nome de Jesus E você Jovem Que está com depressão Você que está Com a síndrome Do pânico Você que está Com uma ansiedade Muito forte Você que tem Uma aceleração No coração Você que tem Um peso No corpo Tem uma vontade De se matar Às vezes Uma vontade De sumir da vida Manda essa depressão Sair Exija que essa depressão Vá embora Você está com a dor De cabeça ainda forte Essa dor Não quer ir embora Manda sair A dor de cabeça Vai falando Com autoridade Vai falando No nome de Jesus Isso Isso Agora 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 Essa arritmia Cardíaca Essa aceleração No coração Essa dor No peito Que está te atrapalhando Esse formigamento No braço Essa dormência No braço Esse peso Nos braços Essa dor Nas pernas Esse peso Nas pernas Esse mal Na coluna Ele cai Por terra Agora E agora Unindo a minha fé Com a sua fé Eu entro Nesta arena espiritual Eu entro Nesta oração Unindo a minha fé Com a sua E não há Impossível Para nós Ai pai Me dê agora Inspiração Senhor Senhor O Senhor O Senhor É comigo E agora Eu oro Por eles Eu levanto A minha voz Contra o inferno Eu levanto A minha voz Contra os principatos Eu levanto A minha voz Contra as potestades Eu levanto A minha voz E digo Sai Força Das trevas Sai Força Do diabo Sai Desta casa Agora É o demônio Está lá no marido Dessa senhora Vai sair de lá Agora Demônio A ordem é minha Você vai sair Em nome de Jesus Demônio da frieza Da rejeição Da incompatibilidade Da infidelidade Que enfeite Sua marido Que enfeite Sua mulher Que enfeite Sua pai Que enfeite Sua mãe Que está separando O casal Que está do irmão Na cunhada Que está na irmã No cunhado Vamos demônio Da separação Ainda que você Tenha sido pago Ainda que você Tenha sido mandado Por um trabalho De bruxaria Por um trabalho De magia negra Vai saindo o demônio Vai saindo Agora que é uma ordem É no poder Do nome de Jesus É o demônio Que coloca o pai Contra o filho Coloca o irmão Contra o irmão O demônio Que faz um agredir o outro O filho se levanta Para afrontar o pai O filho se levanta Para afrontar a mãe Sai de lá agora Demônio da confusão Demônio da briga Demônio que tem Que prende a pessoa Na bebida Demônio que prende A pessoa na cachaça Demônio que prende A pessoa na maconha Na cocaína No crack No maldito crack No famigerado crack É quebrado o teu poder É quebrado o teu domínio Vai embora Mal Vai embora Coisa das trevas Vai embora Agora que eu estou mandando Demônio do homossexualismo Que faz homem gostar de homem Mulher gostar de mulher Sai desta casa Sai dessa família Abandona esse lar É quebrada a tua influência É quebrado o teu domínio Vai embora É o demônio do desemprego É o demônio da agilha O demônio da miséria Da amarração financeira Sai mulambo Sai farrapo Vai saindo Em nome de Jesus É combate meu irmão É combate meu irmão O senhor está lhe dando boca O senhor está lhe dando capacidade De orar E eu oro por você Depressão Sai dessa pessoa Pânico sai agora Medo vai embora Pensamento confuso Conflito na alma Conflito nos pensamentos Perturbação nos pensamentos Peso que está nesse corpo Dor que está nesse peito Dor que está nessa nuca Saia Saia Nós exigimos Nós ordenamos Toda opressão maligna Tem que sair o nódulo Que apareceu O caroço Que apareceu nesse corpo O caroço Que está lá embaixo do braço O linfoma Vai embora O carcinoma Vai embora O câncer de pele Saia O melanoma Vai embora O mal das vias aéreas O mal das vias respiratórias O mal do aparelho digestivo Que está no esôfago No estômago No fígado No baço No pâncreas Na vesícula Na bexiga Nos intestinos Nos rins Saia agora Do útero Dos ovários Das trompas Dessa mulher Da próstata Desse homem Que nem urina direito Todo mal Não há bruxaria Envolva a tua igreja Meu amado senhor Meu amado senhor Meu amado Jesus Esse coração Precida de paz Essa pessoa Precida de ser envolvida Pela tua presença A tua presença A tua presença nos fortalece Senhor A tua presença Nos rebosige Oh O Senhor está aqui Seu nome é Jesus Seu nome é Jesus Seu nome é Jesus Eu amo Eu amo Eu amo Eu amo Eu amo Eu amo